Motor ignorante, deixa com o hostil Tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Teto do B-Brasil Este é o Rodrigo Presida Estamos aqui na Volkswagen Viemos buscar o Polo 1.0 turbo, 128 cavalos É, o Up, né? O Gustavo só não sabe o que é um Up que ele comprou É o Up que foi esmagado um pouquinho Tá aqui o carro do Gu Esse é o Polo O Gu É esse o Polo? Não, vou comprar o Virtus Vamos lá no Virtus Ó, tem aqui o Fox derretido Esse aqui é o Virtus É o Jeta, caralho É o Virtus, qual a diferença? Igualzinho Esse aqui é o outro Virtus Tá aqui o Gol 200 TSI Ó lá, ó E esse aqui é o quê? O Gol 2018 E esse é um Rode? Não, esse é o Jeta Vai lá pra afirmar o nome Esse aqui é o Jeta Viu? É o Jeta É igualzinho o Virtus Jeta O Fox derretido ficou bonitinho, né? Essa rodinha não combinou muito Mas esse farol Os caras acertaram no farol do golfinho Olha aí o bagulho De fundo a caixinha de sorvete E é isso aí galera Já se inscreve Comenta lá embaixo O que você achou do gol O que você acha desse polo novo Se ele vai arrebentar ou não vai Já deixa seu like também Que fortalece pra caralho o canal Parabéns ao Gol Que finalmente comprou o seu polo curvo Pra tomar venda do Civic E aí, me tiram a dúvida Vocês acham quem vai ganhar? O Civic ou o projeto de gol? Ô Gol Com essa sensação de comprar um Up Ô Gu Por que você comprou um Up? O seu carro é mais parecido com o Up Ou com o Gol? Mini Golf O polo é um mini Golf Não é um super Gol Você acha que o Golf é um Fox derretido? E comprou o Up O Up é legal? Sabe muita coisa no Up? Por que você escolheu o Up? Ai, vida, puta A felicidade de quem acabou de comprar um Gol De 70 mil Ó lá o Polão Essa roda é louca, hein, mano O que dito aqui, ó Coloca Dub Pô, o cara queria ser meu fã Ao invés de colocar Dub Ele colocou Dub Sabe nem se ele traz esse bosta Ó lá o Polão Esse é o Cross Up Grande, né? Pô, essa roda é muito louca, velho É bonitinho, cara, não é, bicho É bonitinho Pô, o Gustavo Oi Você acha que o Polo aguenta com o Silvio? Eu acho que não só aguenta Porque você não vai nem ver Rapaz, tem uns carros bonitos aqui, né? O Polo é bonito, né? Ô, Rô Qual a desculpa que o Gustavo arrumou pra não ir com a gente Ah, que ele tinha que... Fazer a unha Fazer a unha Depois cuidar do poder Comprar marshmallow Comprar marshmallow Aqui o equipamento Aqui as configurações Aqui o seis e meia, sete horas Seis e meia, sete horas Ai, isso é um cavalo, sabia? Sim Agora, quem tá gravando é o dono do Polo Que vai tomar uma benda, né? Vamos entrar no carro Vou colocar do lado depois de quatro, cinco dias Que eu tô esperando Pra dar essa benda Com o golfe ele não quis, né? Com o golfe eu tô na benda Bora da benda Tamo indo lá Ó o próximo a sementado Vai tomar benda, Paulinho Tá fechando rolando ou... Paulinho Bora da verdade Vamos ver se o Paulinho é tudo isso Nem é tudo isso, Paulinho Nem é tudo isso Só que é turbo, né, pai? E aí, papai Vamos devagarzinho pra dar espaço Não, no segundo farol ali Mas a gente não vai ser o primeiro do farol Caralho, eu não sei Vou correr contra o gol Ou contra o gol Ô, você tá do lado esquerdo Ou do lado direito? De qual lado você tá? É aqui ou aqui? Tem você Tem um gol aqui do lado também? Ó, saiu, três buzinada, pisa Eu falo, três buzinada, o idiota sai O idiota não deu a largada Vamos pegar aqui Que vai ter mais espaço Espera passar o carro Vai, três buzinada Filma ele, filma ele Que venga, papai Abriu o turbo, maluco Sumiu, velho Sumiu não, né? Ficou na frente, mas... Mano, abri o turbo já era Vamos de saída mesmo Ô, sério Na hora que abre o turbo, velho Você vê a frente levantar do seu carro, mano Olha isso que venga, pai Cusão, ligou o piscamento Caralho Caralho Cusão Ô, na moral O carro dele, original São 128 cavalos no alto O meu são 140 no rim-up Claro que o carro dele é melhor E o carro dele é duro Mas não era pra ser essa distância Tudo assim, não, velho Tecnicamente eu tô com rim-up Né? Não era pra o carro ir melhor Né, velho? Surpreendido Caminhozinho do Polo Com motorzinho turbo Carro leve É isso aí, galerinha Já se inscreve no canal Agora vamos lá trocar uma ideia Que ele vai querer me zoar Porque ganhou, né? Pode fumar Que benga que eu tomei O foda não é tomar benga O foda é aguentar a zoeira Só te falar um negócio É que esse carro no álcool Ele tem 128 cavalos Na gasolina é 118 Vem, vem Você falou que tá no álcool Ele tá com um tanque cheio de gasolina Você falou que tá no álcool Ele tá com um tanque cheio de gasolina Ele tá com um tanque cheio de gasolina Ah, é pesado Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E digo mais Tá vendo? Tá me vendo? Digo mais Eu tenho prova Isso dado Da Heavy Up A mesma marca que fez O Black Bull Que por causa da adaptação do meu carro Eu só acelero 62% Resumindo Eu só tomei benga por causa de 62% Eu tava na gasosa Eu tava na gasosa Eu tava na gasosa No câmbio Gasosa no câmbio no D E ar condicionado ligado E controle de estabilidade ligado Mano Só imagina meu carro Quando tiver 100% de aceleração Eu acelerei 62% Vai lá Mano, meu carro tá... É bonitão Valeu Pô, o colão é top hein mano Gostei Mas o Golf andava mais Você já teve medo com o Golf Não, o Golf era muito longo O Golf e a Celina Não, o Golf... Eu tomei um pau do Golf dele Que eu não vi nem a paca O bicho sumiu Que eu falei Caralho pai Eu tô de primeira Era o Golf que leva a criança na natação E é isso aí galerinha Comprovado pela Heavy Up Meu carro Vem Carlos desse lado Pra eu mostrar Eu vou até sair daqui Só tô escutando mentira Pelo menos agora o boné tá desse lado Pau no cu Vem cá Vem cá Não é pra falar que eu tô chorando Mas Tá vendo aqui ó Aqui é onde eu acelero Vou mostrar um vídeo ainda pra vocês Quando eu acelero Ele bate aqui no volante ó Dá até barulho ó Por que que isso acontece? Não tem mais ferro pra poder vir O volante trava E no momento que ele trava O TBI tá em 62% Então é uma coisa que eu ainda vou ter que arrumar Pra depois fazer a recalibragem Do remap junto com o Alan da Heavy Up Que ainda vai ter um vídeo Eu gravei um vídeo pra poder mostrar pra vocês Como funciona todo esse remap da Heavy Up Que é animal Que eu comprei O reflete da Katana Mas a gente só vai saber realmente o resultado Depois que eu arrumar a adaptação Então Gustavo Está aqui no vídeo que vai entrar no dia 3 Fechou Eu quero revanche com um acelerador 100% Fechou Toca aí Fechou Eu me garanto Comenta aí quem você acha que vai ganhar Eu com 100% ao invés de acelerar a sua metade Ou ele com aquele polinho turco Meu golzão 1.0 vai humilhar todo mundo Não é o pior né O cara acabou de tirar um racha E vai pegar uma cervejinha pra comemorar Agora vai ter que ficar aqui até o álcool sair do corpo É sair do corpo Quer seu marido da máquina? Acho que não deu A Volkswagen podia fazer propaganda pra vocês Vai caralho Vai caralho E é isso aí galerinha Muito obrigado por assistir o vídeo Estou bebendo depois Estou bebendo depois É depois Faça minha revanche quando o acelerador estiver certo Ainda acho que vou tomar bem Mas tudo bem Deixe-se com outro Para o próximo vídeo Já se inscreve no canal Comenta lá em baixo Tamo junto Muito obrigado por me assistir E não se esqueça de me seguir nas redes sociais também Que tem os links na descrição A gente segue Ou usamos muitos anos É isso aí Motor ignorante deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Eu be Brasil Eu be Brasil Tchau